Salve, salve, Disney maníacos, meu nome é Denis Cavalho, eu sou o Regis Darim, nós somos de Fosse 14, do seu canal Viverde, estamos aqui falando do que Regis? O que a gente vai falar hoje mesmo? Vamos falar de Florida Cup ou Copa Mickey, como vocês preferirem. Florida Cup é a obsessão, sobe a vinheta! Fala galera, não se esquece de curtir o vídeo, de ativar o sininho, de se inscrever no canal e de nos seguir nas mídias sociais. Abraço! Ai, ai, bom, estamos aqui falando, vamos falar agora da Florida Cup, né Regis? E aí, o que você acha? Primeira vez que o Palmeiras vai participar? Bom, o Cheirinho ganhou aquela coisa, ganhou aquela tranqueira de campeonato e começou a ganhar tudo, e aí? Você acha que é bom pra nós isso aí ou não? Se a gente for ver pra esse lado, né? O ano passado o São Paulo ganhou e continua não ganhando mais porra nenhuma, né? É, é que é o São Paulo, né? Comemorou a Florida Cup, o único título nos últimos 10 anos é a Florida Cup, né? Assim, cara, minha opinião, não deveria ir, porque é um campeonato que vai atrapalhar a preparação do time pra temporada. Mas, se a grana é boa, se compensa, vai lá, joga, se diverte, volta e continua a preparação do elenco durante o Campeonato Paulista. Que pra mim é pra isso que serve o Campeonato Paulista. Porque o Campeonato Paulista, primeira fase é amistoso, você tem três grandes jogos que são os três clássicos e o resto dos jogos não valem nada. Normalmente classifica pra segunda fase, que é onde começa a valer, né? E as finais, que é o que... os cinco, seis jogos que o Campeonato Paulista tem importância. Então você vai ter tempo pra preparar o elenco. Roda o time na primeira fase do Paulista e prepara. Copa Mickey? Vai jogar contra... quem? Vamos ver. São dois jogos, se eu não me engano. É, são os times que vão jogar, né? São dois jogos e... quem tá? Gambá, New York City, o Atlético Nacional da Colômbia. É, e o Spartak, de Moscou. E o Palmeiras, né? E é capaz de rolar um... Como você tava falando, é capaz de gerar um... Não ganhar isso, perder... Então, é capaz de ter um encontro contra o Corinthians, por exemplo. Não ganhar, perder de 1x0 e a torcida... Já gerar um... Fazer disso... Uma pressão. O fim do mundo, o fim da temporada de 2020. Então, na minha opinião, eu não iria, mas... Tá tudo certo. Vai lá. Treina o time. Pra mim, perde 2, 3 dias aí. Até 4 dias de... De preparação. Mas... Fazer o quê? Já tá... Definido, né? Tem que passear lá. Ah, então... Se quer que eu vá fazer um churrasco, né? Se... Se pode servir pra alguma coisa, eu acho que é isso. Né? Unir o elenco. Se chegarem os jogadores novos se ambientar com... Com os que estão aí. E, meu... Leva a família dos caras. Os caras vão ficar felizes. Vão querer... Correr, brincar. E... O jogo em si, o campeonato em si, pra mim, não vale nada. É um desperdício de... De tempo. Mas... Tá aí, né? Dinheiro no bolso. Como é que ajuda a trazer... Um bom jogador aí? Ou alguém que... Possa... Que venha pra compor elenco e... Acabe... Virando protagonista, como... A gente já teve... Recentemente, alguém... Alguns jogadores. Moisés, Tietê. Vieram pra compor elenco. Moisés veio, ninguém nem sabia quem era. Foi, na minha opinião, o melhor jogador brasileiro de 2016. Uma recente, o Luiz Adriano, né? Ninguém sabia de onde vinha. Conhecia, mas... Não sabia o que tava fazendo. Todo mundo ouvia falar. Criticar. Pra seleção brasileira até, mas... É um cara que... Futebol mesmo, o senhor do Palmeiras não conhecia. Quem sabe ajuda o Carlos Eduardo também. Ninguém conhecia, né? Mas... Graças a Deus, ele vai embora, né? Ou a gente espera que vá, né? Ninguém conhecia, ele continua ninguém conhecendo e, graças a Deus, ele tá indo embora. Quem sabe ele não vai e ele não case com a Mini e fique por lá. Não volte nunca mais pra... Pra... Pra jogar bola pelo Palmeiras, né? E o Deverson. O Deverson parece que vai pra China e que não tem como ir mais pra longe, né? Então, tá bom. Mas é isso aí. É isso. E eu vou deixar aqui um abraço pro pessoal lá do Pitaco Palmeirense, que fizeram 100 mil... É... Inscritos. Inscritos no Facebook deles aí, ó. Show de bola. Um dia a gente chega lá. Vamos lá. Estamos as passos pequenininhos de formiguinha, mas uma hora a gente chega lá. Valeu aí, Rogério. É nóis. Falou. Um abraço, galera. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein, pessoal. Assinar nossas redes sociais e ativa o sininho. Falou. Vamos que vamos. Abraço. E não se esqueça de se inscrever no canal.